Mateus capítulo 26 versículo 39 diz assim a palavra de Deus e Jesus indo um pouquinho adiante prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo meu pai se é possível passa de mim este cálice todavia não seja feita a minha vontade mas sim como tu queres glória a Deus nas alturas palavra vinda de Deus palavra querido que vai falar o teu meu coração Deus manda te dizer nessa palavra para você não desistir a palavra de ordem deste dia a palavra de ordem que Deus manda eu falar para você é não desista essa palavra que nós acabamos de ler se refere Jesus indo ser crucificado Jesus ali no Getsemane e a bíblia diz algo interessante aqui Jesus ele orou e ele disse uma coisa interessante senhor que não seja feita minha vontade mas que seja feita a sua vontade a vontade do pai era que Jesus se entregasse pela humanidade a vontade do pai era que Jesus ele fosse entregue ali para para nos salvar para nos dar vida Jesus precisava morrer Jesus precisava morrer Jesus precisava sofrer mas querido quantas pessoas já querem desistir das suas vidas quantas pessoas já querem desistir porque está passando por problema Jesus ele poderia muito bem ter desistido porque ele sofreu ele padeceu ele sentiu dor mas mesmo assim ele disse que não seja feita a minha vontade mas que seja feita a vontade do pai meu irmão a palavra de ordem neste neste momento que Deus manda eu te dizer ele está dizendo para mim para você não desista o problema está grande não desista a você está desempregado não desista a nada está dando certo não desista nós não temos motivo para desistir Jesus tinha todos os motivos para desistir porque ele não tinha nada a ver com a culpa da humanidade mas o amor de Deus foi tão grande que Deus entrega Jesus para ele sofrer mas ele diz uma coisa interessante se for possível passa de mim esse cálice ele estava dizendo se for possível passa de mim essa dor mas ele disse algo interessante que não seja feita a minha vontade mas que a tua vontade Deus prevaleça então neste momento eu quero orar para você eu quero orar com você e a minha oração neste momento é dizendo não desista uma oração específica para você não desistir para você continuar porque a tua vitória vai chegar talvez você possa estar desacreditado mas neste momento você já ouviu a palavra de Deus creia acredite que tudo vai passar e Deus vai te dar vitória Deus em nome de Jesus Pai de glória Pai Celestial neste momento eu entro na tua presença para orar pela vida dos meus irmãos para orar pela vida daqueles que estão ouvindo essa palavra essa palavra eu acredito que veio do teu trono Senhor nós não devemos desistir porque o teu filho Jesus não desistiu por nós então nós não vamos desistir mas eu te peço uma coisa Senhor vem nos dar força vem nos fortalecer porque tem momentos nas nossas vidas que nós queremos desistir nós queremos olhar para trás nós queremos recuar nós queremos voltar mas segura nas nossas mãos porque eu sei que tu segurar nas nossas mãos nós vamos estar bem seguro então por isso Senhor vem em nosso favor nos ajuda Pai nos fortalece eu creio que nós vamos viver dias melhores eu profetizo na tua vida meu irmão e na minha vida porque eu preciso também de dias melhores Pai em nome de Jesus ser conosco nos ajuda cuida de nós nos fortalece nos faz enxergar aquilo que os nossos olhos não conseguem contemplar nos faz enxergar a vitória nos faz enxergar dias melhores porque talvez nos nossos olhos só está vendo coisas ruins mas eu creio Pai que tu és o Deus de glória que tu és o Deus que nos fortalece que tu és o Deus que nos cuida então por isso meu irmão eu te diga começa a visualizar a vitória começa a visualizar as conquistas começa a visualizar Deus chegando para te ajudar em nome de Jesus eu declaro na tua vida eu declaro nas nossas vidas que a vitória vai chegar a vitória já está chegando e nós não vamos desistir a palavra de ordem nesse momento é não desista eu declaro na tua vida meu irmão fortaleça-se no Senhor então eu te digo não desista porque a tua vitória vai chegar em nome de Jesus amém 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 Obrigado.